O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer! Rogério Moraes Lourenço Mais conhecido como Rogério Lourenço, nascido no Rio de Janeiro, no dia 20 de março de 1971, é um treinador e ex-jogador brasileiro que atuava como zagueiro. Rogério Lourenço começou sua trajetória no futebol atuando na Escolinha do Vasco aos 10 anos de idade, transferindo-se para as categorias de base do Flamengo aos 13 anos de idade. Passado algum tempo, não demorou muito para que Rogério Lourenço se tornasse titular da zaga do Flamengo, em virtude da saída de importantes jogadores do clube. Em 1989, ainda como júnior, disputou o Mundial Sub-20, juntamente com Leonardo, Carlos Germano e Roger. Fez parte ainda da geração rubro-negra, campeã da Copa São Paulo de juniores, em 1990, que contava com júnior baiano, Pia, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes e Djalminho. Como profissional, defendeu o Flamengo, entre 1988 e 1994, tendo participado ativamente das conquistas da Copa do Brasil de 1990 do Campeonato Brasileiro de 1992. Rogério Lourenço vestiu a camisa rubro-negra em 282 oportunidades, tendo marcado 27 gols, o que o credencia como um grande zagueiro artilheiro da história do clube. Depois que deixou o Flamengo, jogou pelo Cruzeiro, sendo campeão da Taça Libertadores da América e também pelo Guarani, além do Paraná. Em 1999, disputou a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Fluminense. Rogério Lourenço ainda chegou a atuar profissionalmente no Vasco, em 1996, atuando em 10 jogos e marcando um gol pelo clube. Já em final de carreira, entre 2000 e 2001, Rogério Lourenço teve uma segunda passagem pelo Flamengo. Encerrou a carreira, em 2003, jogando pelo Vila Nova, de Goiás. Em sua carreira como técnico, Rogério Lourenço passou a trabalhar em 2007, nas divisões de base do Flamengo. Em 2009, assumiu a seleção brasileira sub-20 aonde foi campeão do Campeonato Sul-Americano da categoria e vice do Campeonato Mundial da categoria. Em 2010, começou a trabalhar nos profissionais do Flamengo, como auxiliar de Andrade. Após a demissão de Andrade, assumiu internamente depois de dois jogos, foi efetivado como treinador. Foi demitido no dia 26 de agosto de 2010 do Flamengo, por pressão da torcida. Em 7 de dezembro de 2010, foi anunciado como treinador do Bahia para a temporada 2011 em substituição a Márcio Araújo, que deixou a equipe. Rogério Lourenço iria dirigir o Bahia no retorno à Série do Brasileirão, após sete anos. Mas em 7 de fevereiro de 2011, após uma derrota de 3 a 0 para o arquirrival Vitória, que deixou o tricolor de aço na quinta colocação do Campeonato Baiano, Rogério foi demitido. No dia 21 de junho de 2011, após procurar por outros treinadores, a Federação Saudita nomeou Rogério como diretor técnico e de treinador da Seleção Sub-20. Além de treinar internamente a Seleção Principal, mas com a contratação de Frank Reichert, ocupa os cargos anteriores. Além de ter comandado a Seleção Olímpica, em 2012, Rogério Lourenço passou a ser comentarista no Extinto Balanço Esportivo, da CNT. Meses depois, com a ida de Edilson Silva para a Band, ele passou a exercer a mesma função no programa Os Donos da Bola além de comentar na Bradesco Esportes FM. Em 2016, ele chegou a deixar o programa e a rádio, mas acabou voltando um pouco tempo depois. Em 2017, voltou à sua profissão de treinador assumindo a equipe Sub-23 do Al-Nasrar Clube da Arábia Saudita. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de Rogério, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Flamengo. Copa do Brasil, 1990. Campeonato Carioca, 91, 2000 e 2001. Campeonato Brasileiro, 1992. Copa dos Campeões, 2001. Pelo Cruzeiro. Campeonato Mineiro, 94, 96 e 97. Copa do Brasil, 96. Copa Libertadores da América, 97. Pelo Fluminense. Campeonato Brasileiro de 99, Série C. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.